Vamos lá, manos, ó, contratando então aí os meus primeiros jogadores com duplo ímpeto, né? Até agora eu não contratei nenhum, lembrando que já chegou a box aqui do bruxo, tá? Deixa o like de vocês, se inscreva pra dar aquela moral aí, beleza? Vai ajudar muito aqui o nosso trabalho e é um prazer ter você com a gente. Manos, é o seguinte, né? Fiquem ligados nesses ímpetos, tá? É, até, bom, eu, por exemplo, né? Esse Ronaldinho, a princípio, só tá alcançando 104. Provavelmente daqui a uns dias ele pode alcançar 105, vou mostrar pra vocês aí já já, tá? E eu tenho esse bruxo aqui, Big Time, que pega 103. Então se for questão de overall, galera, fiquem ligados pra não ficar gastando à toa. Eu sempre falo isso, né? Eu vou usar desde já que toda atualização as cartas mudam. Hoje tem duplo ímpeto, já tivemos a Big Time, já tivemos as épicas normais, temos as épicas com ímpeto, então é, bom, vai passando a temporada e vai mudando. Então antes de gastar, vê se realmente você precisa do jogador ou se você só vai gastar adoidado mesmo, tá? Hoje eu vou contratar aqui então, galera, os dois jogadores mais baratos, né? Que vieram pra gente aí conversar, que é aí o Guardiovos e o Davi Vila com ímpeto. Vou trazer a ficha pra vocês aí deles, o ímpeto que eu vou estar usando também na ficha de cada um aí, tá? Deixa só eu tirar aqui a tela rapidão, contratar eles. Rapidão aqui, ó. Pepe Guardiola, tá? Vai ser o primeiro. Pepe Guardiovos. Pera. Pronto. Foi o Guardiola. Inclusive o Guardiola também é épico lá. Não se esqueça que o Guardiola também, ele tem... Pega 100 de overall. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui, tá, mano? E temos o Erling Brandt, Davi Vila aqui também, tá? Não tenho nenhuma carta do Davi Vila, então pra mim a seleção da Espanha é fazer alguns eventos relacionados ao... Ai, manos. A MLS, tá? Vai ser brabo. Beleza? Então aqui, ó, contratei... Contratei os dois jogadores aí, Davi Vila aqui e o Perecite. Chegou mais alguns jogadores. Aqui, ó. Vamos fazer uma ficha bem top pra eles aí. Guardiola contratando aí o Guardiola. Chegou aí, então, o Pepe. Primeiro jogador com ímpeto, o Pepe Guardiola. Deixa eu bloquear ele aqui. Com duplo ímpeto, na verdade, né? E o Davi Vila. Chegou também o Davi Vila aí pra reforçar o time do Barão. Vila, é claro que fazer alguns eventos aí só, tá? E vieram mais aí o Olie Artwix. A carta ficou bonita, hein, manos? Inclusive, vocês gostaram da carta épica agora ou a passada? Galera, comenta aí o que vocês acharam. Eu achei maneiro. Teve gente que não curtiu esse design e não achei maneiro. Rubem Dias, eu já tenho uma. Vou ver qual que é o menos pior, né? Provavelmente a mais antiga. E ficar com um só. E o Perecite pra minha seleção croata. Tá? Pois bem, mano. Deixa eu trazer ele aqui pro meu elenco, tá? Guardiola, cinco conto. Dois ímpeto. Vale a pena. Só deixando claro aí pra quem está falando, né? Vale a pena por ser barato, né? E você não ter que gastar muita grana nos packs. Aqui, ó. Vou testar ele aqui no meu time. Tá? Deixa eu tirar aqui. Agora é tirar um, hein? Eu vou tirar por enquanto. Só pra testar. Tirar aqui o... 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 O maluquinho ali com o doideiro ali. Só pra testar aqui o... O guardiola. Treinei. Treinei. Tá? Show. A ficha que eu vou usar pra ele. Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui já já. O ímpeto que eu vou usar também aqui no guardiola, mano. Vai ser essa ficha aqui, rapaziada. Progresso. Três no chute. Seis no passe. Cinco no drible. Quatro na destreza. Nove na velocidade. E quatro no contato físico. Os demais aqui na defesa. Tá? Fica com essa ficha aqui, ó. O guardiola. Controle de bola muito bom. Condução. Passe muito bom. Né? Ah... Na finalização. Foi pra pegar aqui... É... A curva, tá? Do jogador ali, ó. Curva. Também ficou... Muito braba aí a curva do guardiola. O passe alto. O passe rasteiro ficou muito bom. Também. Velocidudo. Tá? E o ímpeto que eu vou usar, galera. Obviamente, né? Não vou conseguir, provavelmente, no aleatório aqui. Mas eu vou juntar a... Sem... Pra mim colocar neles depois. Será esse daqui, ó. Shondon... Mais... No caso, vai ser mais um só, né? Por quê? Porque ele vai pegar velocidade. Beleza? Vai pegar talento defensivo, dedicação e o desarme. Beleza? Então, o guardiola ficaria com oitenta na velocidade, né? Aqui, deixa eu tirar aqui o técnico pra vocês verem a real. Ficaria aqui com oitenta. E defensivamente, aumentaria o talento, dedicação e o desarme, tá? E ele subiria para cento e um de overall. Essa vai ser a ficha que eu vou usar para o Pepe Guardiola. Vou tentar aqui no aleatório. Mas é difícil, mano. Pegar no aleatório. Deixa eu criar aqui um ímpeto. Eu tenho dois. Vou testar um em cada um pra nós fazer o teste aí. E estou com o vinte já para escolher o que eu quero, que vai ser aquele xandom ali, tá? Vamos ver aqui no aleatório. Criou guardião. É possível que eu usei um ímpeto, tá, 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 tá. Criou um guardião aqui, ó. Vamos ver o que pegou no guardião. Ó, pegou cento e um de overall também, o guardião, com essa ficha aí. No guardião, eu ganhei mais defesa, desarme, dedicação defensiva, que era o que eu queria, e velocidade. Caraca, acertei, mano. Obrigado, Konami. Nunca critiquei. É porque no site está com outro nome, pô. Caraca, nunca critiquei, viu? Então o guardiola ficou com cento e um de overall. Tá, muito. Uma ficha muito boa, vamos ver na gameplay. Ó, controle de bola, muito bom passe. Tá, muito bom defensivamente aqui, ó. Com talento defensivo. Depois eu posso até tentar fazer uma outra ficha para aumentar o overall, mas eu acredito que fique cento e dois mesmo, tá, galera? Cento e um, perdão. Eu não acredito que passe de cento e um, não, tá? Então, defensivamente, muito bom desarme. Ó, posso tentar depois jogar mais um aqui na defesa e aumentar a agressividade para oitenta e oito. A princípio eu vou deixar assim, mano. Não vou mexer mais na ficha, não, tá? Mas, depois eu posso fazer uns testes aí. Então o guardiola bateu o cento e um de overall aí, tá? Já o Davi Vila, galera. Deixa eu tirar um aqui para nós testar ele aqui, ó. Ficha, vai ser jogador só para evento mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui o Romeni de raivado aqui. Ou posso colocar um super sub nele e testar também, né? Pronto. Davi Vila vai ser essa ficha aqui. Esses são os meus dois primeiros jogadores com ímpeto, tá? O Davi Vila eu vou usar oito no chute, Quatro no drible, Treze na destreza, Oito na velocidade E quatro no contato físico. Beleza? O Vila já pega cento e um de overall aí com essa ficha, tá? Como vocês podem ver ali, ó. Controle de bola dele vai para oitenta e oito. O condução e drible muito bom, tá? Finalização dele muito boa também, tá? Noventa e três. Curva. Ó. Velossudo. Show! E temos dois estilos que eu usaria no Davi Vila, mano. Um, né, seria... Deixa eu anotar aqui, para não perder, Para vocês darem uma olhada aqui, ó. O Shao Ting, Que eu acho que é o próprio que ele tem hoje, tá? Esse daí aumentaria no controle de bola, tá? Esse daí aumentaria na finalização, na força no chute e no contato físico, beleza? Que é o que ele tem hoje. Então aumentaria um no controle de bola, ficaria oitenta e nove. A finalização iria para noventa e quatro. A força no chute iria para noventa e um, tá? E o contato físico iria para setenta e quatro, beleza? Seria esse. Ou eu usaria agilidade, tá? Que agilidade aqui pega na velocidade, aceleração, equilíbrio e a resistência, Já que a ficha dele, ele pegou o chute já, que era a minha primeira opção. Então, pode ser que eu use a segunda opção. Mas as duas opções são muito boas aí mesmo, tanto o chute quanto a agilidade para o Vila. Tá, galera? Vamos tentar aqui ver se a gente pega da mesma forma que a gente pegou ali o outro. Vamos ver qual que vai pegar nele aqui no aleatório. Condução de bola. Vamos ver aqui. Dribble, condução, velocidade e equilíbrio. Não está ruim, não. Não está ruim, não. Não está ruim, não. Não está ruim. Ele ficou com cento e um de overall mesmo, tá? Ficou com drible de oitenta e um, oitenta e um. Velocidade de oitenta e cinco. E o equilíbrio de oitenta e nove, tá? Mas as minhas opções é aquelas duas opções lá mesmo, que permaneceu com o overall de cento e um, tá? Já o Ronaldinho Gaúcho, galera, eu não peguei. Mas eu separei para vocês aqui uma ficha muito boa dele aqui, ó. Para quem quer o bruxo aí, ó. Vem com a tropa do bruxo. Cento e quatro de overall. Aqui sem o segundo ímpeto, tá? Esse aqui já é o ímpeto do Ronaldinho mesmo, que é o fantasia. É o ímpeto da carta aqui do bruxo, se vocês pesquisarem aí. E ele fica com cento e quatro de overall com essa ficha aí, galera. Sete no chute, três no passe, oito no drible, oito na destreza, onze nas pernas, né? Na força nas pernas, um na bola aérea e outro aqui na defesa, tá? Se você tirar da defesa, você pode colocar até mesmo aqui no contato físico ali para mais um no Ronaldinho aqui, que é o mais certo. Eu devo ter colocado errado. Então ficou com uma ficha muito boa, tá? Deve bater uns noventa de finalização aí. E tem mais um outro ímpeto. Aí não teria como eu mostrar para vocês aqui, tá? Mas vocês podem estar usando de agilidade, né? De chute. Em breve vai atualizar aqui o aplicativo e o programa aqui, o site. A gente conversa melhor sobre esses estilos aí, que chegou agora, tá? Então, Thaís, conseguiu os meus dois jogadores com duplo ímpeto. Foi, está testando. Comenta o que você achou da ficha. Acredito eu que eu devo usar mais aqui o Guardiola, que é orquestrador, é o estilo que eu gosto, do que o Vila, né? Puxa a marcação aí. Não curto tanto, mas vamos ver. Quem sabe não entrega mais aí do que os outros jogadores, tá? A custo-benefício aí, Vila e o nosso queridíssimo Guardiola. Vale muito a pena mesmo vocês irem em busca. Deixa o like e comenta o que vocês acharam aí a respeito aí de cada um desses jogadores. Tamo junto e é nóis. E aquele abraço. Valeu, mano. Fui, galera! Fui, galera!